A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão que foi tomada antes do recesso e que garantiu a liberdade ao ex-ministro-chefe da Casa Civil, José de Arceu. O entendimento é o seguinte, ainda está valendo aquela posição do plenário do Supremo Tribunal Federal que autoriza a prisão depois da condenação em segunda instância. Mas na avaliação da segunda turma, o que muda a partir de agora é que há possibilidade de recursos e os recursos serão analisados caso a caso. Com isso, José de Arceu permanece livre até que o Superior Tribunal de Justiça analise um recurso que foi apresentado contra a condenação. A defesa alega que, à época da sentença, José de Arceu já teria mais de 70 anos, por isso existiria a possibilidade de redução da pena. Argumento que foi considerado válido pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes que votaram por garantir a liberdade até que o recurso seja analisado. O ministro Gilmar Mendes ainda criticou a demora do STJ em analisar esse tipo de questionamento, o que, segundo ele, prejudica réus que podem ficar presos mais que o tempo necessário. Os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram pela manutenção da prisão de Dirceu foi condenado na Lava Jato a 30 anos de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ex-assessor do PP, João Cláudio Genu, também réu no Mensalão, foi condenado na Lava Jato a 9 anos e 4 meses de prisão. Assim como o ex-ministro Dirceu, no entanto, garantiu o direito de aguardar o recurso ao STJ em liberdade. A advogada dele, Daniela Teixeira, comemorou a decisão. Ela avalia que, da forma que o entendimento estava colocado, o desembargador, ao determinar a prisão, depois da condenação em segunda instância, tinha mais poder que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Que agora a questão ficou mais clara. Então pode proibir, não fere a presunção de inocência manda a presença. A avaliação dos advogados é de que, a partir desse entendimento aqui da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, é que outros condenados pela Operação Lava Jato também sejam beneficiados. De Brasília, Luciana Verdolim. Ô, professor Vila, é bom lembrar que José Dirceu estava preso por causa do Mensalão e atuava no Petrolão. Isso, isso. E pagou a multa da ação penal 470 com o dinheiro do Petrolão, com o dinheiro roubado. E teve gente que fez vaquinha, hein? Vamos lembrar da vaquinha. Fizeram vaquinha e tal. Realmente, tem gente pra tudo. Enquanto ele continuava fazendo negociado. Negociado, eles faziam vaquinha. É inacreditável. A segunda turma é um exemplo concreto do que eu disse anteriormente. Ela desmoraliza a democracia e a justiça. Um dos maiores culpados, são muitos culpados, são dezenas, centenas, pode ser até. O Gilmar Mendes. O que o Gilmar Mendes desmoraliza o país? É o trio antirrepublicano. Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e tal. É o trio antirrepublicano. Eles desmoralizam. Então, as pessoas começam... Muita gente quer ir embora do Brasil. Outros querem desistir da política. Outros falam, ah, já que é pra fazer tudo, vale tudo, eu também vou fazer tudo, desrespeito. Então, o país está um caos. Vive um caos no campo da moral, da ética, do respeito à coisa pública, da política, da vida das pessoas. Pessoas estão perdidas, não sabem pra onde vão. É comum. Basta conversar com as pessoas. O Gilmar Mendes, por exemplo, o Zé Dirceu está condenado, eu não tenho exatamente a pena, mas é cerca de 30 anos e alguma coisa, alguns meses. E está solto. Quer dizer, alguém escreve isso no New York Times sobre isso? Hoje eu vi uma bobagem citada na Folha de São Paulo que ontem o Jorge Castanheda, um pesquisador mexicano, chegou a ser durante dois anos ministro de Relações Exteriores de um conservador, do Vicente Fox, do PAN, presidente, em 2000... Ele foi, acho que, se eu não me engano, em 2002 ou meados de 2003, ministro de Relações Exteriores. Ele disse que acima da justiça está a democracia. Ou seja, então, portanto, independe da condenação, a democracia está acima da justiça. Olha que absurdo! Ele não entende que, ou não entende ou não quer entender, que o Lula foi condenado pelo mau exercício da democracia, do respeito à coisa pública, por corrupção. Quer dizer, corrupção e lavagem de dinheiro. É que chega um ponto que ninguém sabe porque o Lula está preso. Muitos acreditam, os mais pobres, que não têm acesso à comunicação, que não entendem a linguagem que nós falamos, que o Lula está preso porque fez o Bolsa Família. Tem gente que pensa isso. E por que pensa isso? Porque não foi comunicado, dá razão, inclusive, da prisão do Lula. Porque a vocalização do discurso antipetista não foi mais feita. Quem vocaliza, nos últimos dois debates, o discurso antipetista? São 30 anos e 9 meses, professor. 30 anos e 9 meses. 39. Eu queria sublinhar o que o Vila acabou de dizer. Não há oposição ao PT, ninguém critica o PC. Os candidatos, ou por oportunismo, ou por burrice, ou por medo. Eles não falam do Lula, ficam esperando herdar parte do espólio. E ninguém apresenta o Lula como o que ele realmente é. O chefe do maior esquema de corrupção já registrado na história da humanidade. E não é nenhum exagero. Isso aí é medido em dinheiro. Pela primeira vez, as propinas foram calculadas em bilhões. É assim e foi isso que aconteceu. Como ninguém fala, ele fica ali, como injustiçado. Pode até crescer em pesquisas, mas de pesquisas a gente fala um pouco mais tarde. Agora, essa segunda turma do Supremo, ela está desmoralizando todas as instituições, como lembrou o Vila, a democracia e o próprio Supremo. Quer dizer, as decisões aprovadas pelo plenário são desmoralizadas pela segunda turma, controlada por três patetas. Tem que usar essa velha imagem para identificar essa trinca. O Dirceu, ele não contou nada. Ele não fez nem acordo de delação premiada. Ele escondeu tudo e esconde, por exemplo, que tem terras no Rio Grande do Sul. Não foi sequer investigado esse lado aí da vida do Dirceu. Ele vai estar fora da cadeia, o que ele faz? Ele vai obstruir justiça e ocultar provas. Agora, alguém duvida que o Dirceu é bandido, eles colocam em liberdade porque eles são especializados na segunda turma na libertação dos culpados que são bandidos de estimação.